E pronto, e agora quer ver? Essa é do balacobaco, vai. É, Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a visita do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, ao Brasil. O encontro entre os dois estava previsto para ocorrer inicialmente no último dia 14, mas acabou adiado e vai ser realizado no dia 9 de maio. Ao falar sobre a reunião, Bolsonaro disse que os dois países vivem uma grande parceria em vários aspectos e que isso reflete o interesse do mundo no Brasil e o Brasil interessado no mundo. Lembrando que o príncipe saudita é conhecido pela agenda repressora e é acusado de ser o responsável por autorizar o assassinato do jornalista e do Washington Post, Jamal Khashoggi, um crítico do regime dele. Olha, queridos, o Brasil não precisa se relacionar, presta atenção, o Brasil não precisa se relacionar só com os santos. O Brasil precisa pensar nos seus interesses e o regime da Arábia Saudita é um problema dos sauditas. O problema é receber agora, nesse contexto. Até porque o Mohamed Bin Salman, conhecido no mundo como MBS, este sim é um criminoso de guerra. Este sim ataca civis indiscriminadamente. Este é responsável por um massacre que está em curso no Iêmen como asqueroso. E ninguém liga para o Iêmen, ninguém liga para as crianças do Iêmen, ninguém liga para nada. Ao contrário, Biden prometeu durante a eleição que ia ficar no pé do MBS e já foi lá implorar o MBS que aumente a produção de petróleo e já virar um brother outra vez. A Arábia Saudita é uma aliada incondicional dos Estados Unidos contra o Irã, por exemplo. Então há ditadores e ditadores, há massacres e massacres. E infelizmente, nessa hora, o Bolsonaro vai trazer esse cara para cá. Podemos e devemos manter relações com a Arábia Saudita. Nessa hora, trazer o MBS para cá, evidentemente, é um absurdo. Nessa hora.